Oi galera, hoje a gente está aqui já no carro com as nossas caixas ali, nossas caixas, o que é Pieta? Trenó? Que você falou? Trenó. Caixa Trenó, eu chamo de Trenó, carrinho, sei lá. Enfim, nossas caixas prontas para buscar mais um lugar para a gente fazer o que, Pitty? Escorregar de novo. Escorregar de novo, vai ser muito divertido, já deixa o seu like. Você não é inscrito no canal, o que faz Pietra? Se inscreve. Se inscreve no canal e vem brincar com? Com a gente. É isso aí. Vamos para lá, vamos procurar? Vamos procurar então? Bora lá então. Hoje a gente já está aqui, deixa eu colocar a câmera do outro lado, que eu estou gravando com a câmera. Foi. Gente, você está rindo de mim porque eu estou enrolada aqui com a câmera, geralmente não sou eu que gravo, né? E quando eu gravo, gente, vai ficar um pouco premida essa gravação. Vamos que vamos, gente. Tomara que a gente consiga um lugar muito legal para fazer essa próxima corrida, né, Pitty? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai chegar em alguns lugares para poder escolher. Será que vai ser o primeiro lugar que a gente for, Pietra? Hum, eu não me lembro de ter morro aqui. Ah não, ah não, ah não, eu lembro de ter morro, só que o negócio leva para nada, seu pai é maluco. Gente, eu acho que você está querendo matar, gente. Gente, vamos mostrar. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vou mostrar para vocês o lugar. Pietra, fala para a mamãe, tem coragem? Não. Por que não tem? É tudo, está cá, está lá, tudo esgotado. Você acha que você vai cair aonde? Eu acho que ele vai cair de cara no mato. De cara no mato? Também acho. Mas a vista é bonita que você falou para a mamãe. É uma vista bonita, né, Pietra? Está aprovado o lugar, Pietra? Não. Estou. E tem muito mato cortado. Sabe quando já capilou? Aí vai fazer um cofinho e a gente não vai descer. Mas daria sim, entende? Então, gente, o primeiro lugar não foi aprovado, né? E esse mato desce até lá nas casas. Exatamente. Então, bora procurar outro. Vamos lá? Bem, não deu certo a primeira tentativa, mas a gente vai continuar procurando. Então, vamos com a gente. E agora a gente está tentando lembrar quais são os outros lugares que a gente pode buscar esse morro, né, do mato. Bem, gente, a gente está andando aqui ao redor e não achamos nada. Mas eis que, saindo do carro, a gente avistou aquele morro lá, onde tem três casinhas, né, grudadinhas uma na outra, mas para cá, onde está mais marronzinho, com menos grama, eu acho, estou achando aqui, que rola da gente descer de caixa ali. O que você acha, Pietra? Eu acho que não está. Ela está achando que não, porque ela está temerosa, está com receio. Mas eu acho que vale a pena a gente ir lá tentar. Bora lá, Pietra? Capacete. Joelheira, cotoveleira. Está pronta para o desafio? Está pronta, eu amarelei agora. Vamos ver como é que está isso aí. Bonito está, agora. Acho que está tudo aí, né? Para descer aí que vai ser difícil. Pois é, não dá não. Está com muito mar. Bem alto. Não sei se dá para ter ideia. Aquele lado de lá talvez dê. Então, ali é uma opção. Tem uma cerquinha bem, é bem melhor. E aí? Mãe. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Calma. Gente, eu não sei se na câmera vai dar para perceber, mas não dá para a gente descer aqui. Porque o mato está muito alto. Lá de baixo, quando a gente está curando, porque a gente estava em outro lugar, olhando para cá, o mato não parecia estar tão alto. E tentar descer com o mato alto, a gente não vai conseguir escorregar. Bem, gente, nós tentamos, tentamos, tentamos e tentamos e não conseguimos. Mas a gente vai continuar buscando um lugar mais aventureiro, assim, diríamos, mais divertido para a gente poder fazer essa nossa corrida. Enquanto a gente não consegue o lugar, porque a gente promete que vai continuar buscando um lugar legal. E nós vamos fazer de novo na praça. De novo na praça a nossa super corrida. E, claro, quem vai ganhar? Eu! Oh, oh, sou eu que vou ganhar. Vamos passar a caixa aqui mini e não serve só nada. Ah, mas a gente já tem nossas super caixas e nós vamos continuar fazendo a nossa corrida. E se você gosta de vídeo, assim, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem brincar com a gente. E a gente já quer agradecer todo mundo que está visualizando, clicando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, porque é muito importante para a gente. Então, gente, assista o vídeo até o fim. Deixe o seu like que a gente vai super ficar feliz. Ok? Então, vamos fazer a nossa corrida? Vamos! Uhul! Segura aqui. Vamos, então? Dá a mão para a mamãe e vamos lá. Eu vou ganhar essa corrida facinho, facinho. Chama a minha assim. Ah, eu sou eu. Pieta trouxe equipamentos de segurança, etc e tal, mas o morro não vai ser tão grande assim. Mesmo assim ela vai usar a réplica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou Mamãe, eu acho que a gente tem que ir junto Eu vou, vai começar a nosar Você até não veio Empatou O que foi? Ele está roubando o maluco O cutubelinho dela vai, Arnit Eu vou atingir você Rasgou minha caixa Rasgou minha caixa Acho que é hora de caixas novas Você acha que tem que fazer uma caixa nova? Você acha que tem que fazer uma caixa nova? Acho que sim também Mamãe, que tal cada vez ter uma vez que está Deu errado Deu errado Vamos fazer caixa nova Uhul Não tem coragem não Eu consigo porque eu estava usando aquela caixa Ah, não, não É ruim Agora é só a vez que eu vou fazer a minha vez, tá? Lá vou eu, hein? Não, não 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 Não Ei, você roubou Roubei por quê? Porque está aqui, ó Ah, não, mas aí que a mamãe vai arragar a caixa Vamos mais uma vez, para fechar? Só mais uma? Isso Nossa! Nossa! Vem de novo, Radical! Mamãe, vai voltar de novo aqui? Deixa eu ver, filho, o que que tá... Mamãe! Arrasei, arrasei, arrasei ou não arrasei? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem ficar com a gente! Vai, joga! Essas caixas estão rasgando, essa aqui já tá emendada, elas estão abrindo, então a gente vai ao mercado agora pegar umas caixas novas pra poder enfeitar novas caixas. Enfim... Ela não tá querendo ir embora porque tá muito legal isso daqui. A gente vai no mercado pegar novas caixas, enfeitar novas caixas pra gente poder achar novos morros ou vir nesse morro também. E você já vai deixando seu like, vai se inscrever no canal pra vir brincar com a gente, porque vai ser muito divertido. Vem Pietra, agora eu vou ganhar! Já! Definitivamente temos que pegar caixas novas. Quem ganhou na primeira rodada, fala bem alto! Quem ganhou? A mamãe! Vamos lá, segunda rodada! Não! Acabou! Rápido, Pietra! Rápido! Acabou! Dá pra usar essa caixa de novo, Pietra? Não! Nossas caixas estão ruins, então bora pegar mais caixas, enfeitar mais caixas pros próximos vídeos? Sim? Então toca aqui! Uhu! Olha, se você tá triste porque a brincadeira acabou, né? Não! Ah, Bia! É por que então que você tá triste? Hum? Porque eu não quero sair da praça, eu tô cansada e quero ir embora! Ué! Eu não quero sair da praça, tô cansada e quero ir embora, você entendeu? Porque eu não! Bem, gente, a gente vai ficando por aqui, já estamos cansados, né? Cansada! A gente desceu, subiu, subiu, desceu, procurou outro lugar, enfim! Mas vocês se inscrevam no canal, se não for inscrito, deixe seu like, se inscrevam até o fim porque a gente tá curtindo muito isso daqui e vem brincar com a gente! Tchau!